Olá, meu nome é Gustavo Amâncio Rocha, estou no oitavo 2 da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino, professora Tatiana. Estamos fazendo o trabalho sobre as cores. Aqui eu tenho uma vasilha com leite, vou adicionar corante. Pus corante vermelho e o corante verde. E aqui podemos ver que tem um recipiente com um pouco de detergente, eu vou pegar o cotonete e molhar aqui. E agora eu vou pôr aqui, vocês podem ver que o trem se separou, isso é porque o leite é composto de água e gordura e o detergente tem um derivado que quebra essa mistura, por isso que acontece isso.